A EA se une a Visceral Games, criadora de Dead Space, para o lançamento do novo título da franquia Battlefield. Mas ao contrário do que vimos quando a DICE era quem comandava a coisa toda, em Hardline, o ambiente militar e de guerra dá espaço para cidades, policiais e ladrões. Com o modo campanha inspirado em seriados policiais norte-americanos dos anos 80 e 90, Hardline chega totalmente localizado para o nosso idioma, mas com dublagem que vem gerando polêmica. Ao colocar o vocalista da banda Ultraja Rigor, Roger Moreira, como protagonista Nick Mendoza, a EA criou uma massiva campanha de marketing que afetou o game tanto para o bem quanto para o mal. Roger parece perdido em meio a dubladores profissionais, mas parece que o objetivo foi atingido. Muita tensão foi voltada para Hardline por conta disso. De qualquer maneira, a campanha de Hardline é tão similar a um seriado de TV que os capítulos são emendados por contagem regressiva. E você já viu isso no Netflix, não é mesmo? A trama é linear e acompanha Mendoza em diversas apreensões em bocas de tráfico. Em muitos momentos, o jogador pode assumir o papel de policial correto, ostentando seu distintivo e algemando os miliantes. Mas o foco da coisa toda não está na campanha, pois quem curte Battlefield gosta mesmo é de se emprenhar num dos diversos modos de jogo para dezenas de jogadores. Mas antes de falar sobre alguns desses modos, a boa notícia. Ao contrário do que houve no lançamento de Battlefield 4, os servidores de Hardline andam estáveis e dificilmente você terá dores de cabeça para conseguir jogar. Caso seja jogador hardcore de Battlefield, você se sentirá em casa nos modos Conquista e Cada Um Por Si, onde várias dezenas de jogadores podem embarcar em cada partida em tiroteios de fazer muito filme de ação de Hollywood ficar pequeno. São ao todo nove mapas extremamente extensos e variados, indo de recriações de grandes cidades como Los Angeles a locais mais rurais com plantações e fazendas. Para se movimentar pelos cenários, tem helicópteros, lanchas e diversos tipos de automóveis, com o direito a estações de rádio com diferentes gêneros, no melhor estilo GTA. Ganchos com corda e tirolesas também são opções para o deslocamento mais rápido. Existem modos mais compatíveis com a proposta Polícia e Ladrão entregue por Hardline. Em Mira, por exemplo, um grupo de policiais deve proteger testemunhas, enquanto Resgate oferece bem o que o nome sugere, onde a polícia deve salvar reféns. Há partidas sem respawn, o que torna as coisas nada fáceis para os novatos. Em outros modos de jogo, como roubo e dinheiro sujo, os criminosos devem levar carros blindados ou montantes de dinheiro de um ponto ao outro do mapa. Outro destaque, ligação direta como o modo conquista, mas no lugar de dominar áreas do mapa, os jogadores precisam encontrar carros demarcados. Hardline oferece muitas opções para quem quiser se divertir online com amigos, expandindo as ideias militares da série Battlefield e atingindo um público mais amplo. Apesar do modo campanha totalmente secundário e da polêmica na escolha de seus dubladores, fãs de um bom jogo de tiro no esquema clássico Polícia e Ladrão vão encontrar muitos motivos para curtir Linha Dura. Música Música Música